Para a gente fechar com chave de ouro o nosso programa, tem tricampeão mundial de surf pintando na área. De São Sebastião para o mundo, Gabriel Medina conseguiu esse feito maravilhoso e inédito aos brasileiros de se juntar a mais cinco surfistas que ganharam três vezes o título de campeão mundial de surf ontem nas águas da Califórnia. Ele e Filipinho Toledo, que é de Ubatuba, nos deixaram cheios de orgulho. Vamos ver? A grande final do mundial de surf aconteceu pela primeira vez em 45 anos de história.